E aí pessoal, chegamos então ao nosso quarto vídeo sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. E agora, nesse quarto vídeo, nós vamos discutir aquele quinto tipo de aplicabilidade, né? A norma constitucional cujo grau de aplicabilidade, olha, está exaurido. Vamos dar uma olhada aqui no quadro comigo, olha lá. As normas constitucionais de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada, bom, são aquelas, como o próprio nome diz, que já extinguiram a produção dos seus efeitos. Repara bem então em qual é a principal característica dessa norma. Já foi, ó, já extinguiram a produção dos seus efeitos, já produziu a totalidade dos seus efeitos jurídicos e não produzem mais. Acabou-se. Se esgotou, se exauriu. Por isso o nome, norma constitucional de eficácia exaurida. Veja, durante o momento, bom, a partir da promulgação da Constituição e durante o momento, essas normas constitucionais produziram os seus efeitos. Só que, bom, já deu o que tinha que dar, já queimou toda a lenha, já extinguiram a produção dos seus efeitos. Fernando, tem norma constitucional desse jeito, que já não se aplica mais, não produz mais efeito nenhum? Tem. E por que não tira da Constituição essa desgraça? Fica lá só pra atrapalhar a gente, pra cair no concurso? Bom, não tira da Constituição, porque a rigor, a rigor, já estão numa parte, bom, separada da Constituição, né? Estão lá no ato das disposições constitucionais, é para bem transitórias. E como aquela disposição era transitória, se dedicava a um tempo de transição, pode ser, e na verdade é assim, boa parte daquelas normas já cumpriram o seu papel, já produziram todos os seus efeitos jurídicos, já se esgotaram, já se exauriram. Bom, e com isso, a gente fecha aqueles cinco tipos de normas, né? As normas cuja eficácia é absoluta, as normas cuja eficácia é plena, contida, limitada e exaurida. Acabou-se. Fernando, eu ainda não consigo entender isso muito bem, não. Pois vamos recapitular isso, tá certo? Vamos recapitular aqui todas essas informações. Então, me acompanha no quadro. O que eu disse pra você, como primeira informação, foi isso daqui, ó. Eu disse pra você que todas as normas constitucionais produzem efeitos jurídicos imediatamente após a promulgação da Carta Constitucional. Olhe pra mim. Eu ainda não tô discutindo o grau de produção desses efeitos. Estou te dizendo que, independente do grau de aplicabilidade, todas, sem exceção, todas as normas constitucionais, imediatamente após a promulgação da Constituição, produzem efeitos jurídicos. Elas são capazes, elas estão prontas, elas estão aptas a produzir efeitos jurídicos, todas elas imediatamente após a promulgação do texto constitucional. No quadro, olha lá, você tá vendo aqui esse círculo azul, né? Tá aqui. Isso daqui é a totalidade das normas constitucionais. Com isso, eu tô querendo te dar essa informação, ó, de que todas as normas constitucionais, elas são capazes, elas estão prontas, elas estão aptas a produzir efeitos jurídicos, já imediatamente após a promulgação da Carta Constitucional. Mas veja esse detalhe, ó, aqui começa a divisão. O que se reparou foi o seguinte, você pega todas as normas constitucionais, aí você repara que uma parte dessas normas constitucionais, de imediato, com a promulgação do texto constitucional, já são capazes de produzir a plenitude dos seus efeitos. São normas bastantes em si. São normas autoexecutáveis, autoaplicáveis. E esse autoaplicável, autoexecutável, não é por outro motivo não, tá certo? Mas é porque já contém em si todos os elementos necessários à sua aplicação imediata e integral. Só que eu tô percebendo também que existe um outro conjunto de normas constitucionais que imediatamente após a promulgação da Constituição, embora consigam produzir efeitos jurídicos, estejam aptas, prontas para isso, não conseguem sozinhas produzir a totalidade dos efeitos possíveis. É essa divisão que tá aí no quadro. Olha lá. Aqui, na parte de cima, eu coloquei aquelas normas que estão aptas, aptas, de imediato, olha aqui, aptas, de imediato a produzir todos os efeitos jurídicos possíveis. Aptas a produzir todos os efeitos jurídicos possíveis. E embaixo, eu tô dizendo que, de imediato, determinadas normas constitucionais estão aptas a produzir apenas, apenas, uma parte dos seus efeitos possíveis. Então, essa daqui, ó, que só produz uma parte dos seus efeitos possíveis, são as normas constitucionais de eficácia limitada. Vamos lá, então. Norma constitucional de eficácia limitada na parte de baixo, aí, desse círculo que representa pra gente a totalidade das normas constitucionais. Nessa parte de baixo que você tá vendo aí no quadro, eu tô falando daquelas que, de imediato, estão aptas, estão prontas, elas têm condições de produzir apenas uma parte dos seus efeitos. Por isso que a gente chama de norma constitucional de eficácia complementável. Porque sozinha só produz uma parte dos efeitos e precisam ter esses efeitos complementados por uma norma infraconstitucional. Quer ver as características dessa norma? Vamos discutir aqui, ó, as características dessa norma. Tá aqui. normas constitucionais de eficácia limitada. Olha lá. Tem como primeira característica, vamos ver. Entram em vigor com a promulgação da Constituição. Opa, Fernando, mas isso daqui é uma característica de todas as normas constitucionais. Perfeito. É isso mesmo. Segunda característica. Produzem efeitos jurídicos imediatamente após a sua entrada em vigor. Opa! Isso daqui, Fernando, é outra característica comum a todas as normas constitucionais. Verdade. Verdade. Agora, olha pra essas próximas características. As normas constitucionais de eficácia limitada, elas são incapazes, incapazes de sozinhas produzir a totalidade dos seus efeitos possíveis. Opa! Isso daqui não, né? Isso daqui é uma característica própria. Isso daqui é uma característica só das normas constitucionais de eficácia limitadas. Elas são incapazes, incapazes de sozinhas. por isso que nas definições que nós vimos anteriormente havia quem dissesse como o Ricardo que elas são normas não bastantes em si. Não bastantes em si justamente por causa disso. Olha aqui. Porque incapazes de sozinhas produzir não é efeitos jurídicos, mas produzir a totalidade dos efeitos possíveis. Então é porque sozinha ela só consegue produzir uma parte. Uma parte que precisa ser complementada. Vamos ver essa complementação? Olha aqui, ó. Quarta característica das normas constitucionais de eficácia limitada. Dependem pra isso pra isso o que, Fernando? Pra produzir a totalidade dos seus efeitos. Presta atenção. Dependem pra isso de lei infraconstitucional futura que lhe regulamente. Ah, bom, também isso daqui é uma característica só das normas constitucionais de eficácia limitada. Olha aqui, apareceu uma tal de uma lei na jogada, né? Tá aqui, ó. Lei infraconstitucional que aparece depois da constituição. Lei infraconstitucional futura vai regulamentar o dispositivo constitucional. E qual é o efeito prático dessa regulamentação? Vai complementar os efeitos da norma constitucional. Para que aquela norma constitucional produza a totalidade dos seus efeitos, a plenitude dos seus efeitos, ela sozinha consegue produzir uma parte e aí precisa do complemento de uma lei infraconstitucional futura que lhe regulamente. Vamos lá para essa última característica, olha, portanto, gente, a lei infraconstitucional, o que que ela faz? Bom, se sozinha ela produz uma parte dos efeitos, a norma constitucional produz uma parte dos efeitos, e a lei infraconstitucional futura, ao lhe regulamentar, vai fazer com que a norma constitucional produz a totalidade dos seus efeitos possíveis? Bom, então é porque a lei infraconstitucional, olha aqui, ela amplia, amplia os efeitos jurídicos da norma constitucional, isto que também é uma característica própria das normas constitucionais de eficácia limitada. Fernando, olha, para ficar mesmo consolidado, eu só preciso de exemplo. Me mostra aí na Constituição, onde é que tem norma de eficácia limitada? Está aqui, meu filho, pronto. Normas constitucionais de eficácia limitada. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. É o que tem lá no artigo quinto, inciso trinta e dois da Constituição. Proteção no mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Está aí, ó, é o artigo sétimo da sua Constituição, lá no inciso 20. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Está lá no artigo oitenta e oito da sua Constituição. O que é que você está reparando? Repara que o que há em comum nesses três dispositivos é isso daqui, ó. Tem sempre o negócio de uma lei no meio da jogada, né? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Proteção do mercado da mulher mediante incentivos específicos nos termos, está aqui de novo, da lei. A lei, de novo, disporá sobre a criação e extinção de ministérios, órgãos, administração pública. Aí, a pergunta que a gente faz, gente, é a seguinte, o que diabos é que essa lei vai fazer? Essa lei vai ampliar o direito que está sendo estabelecido pela Constituição? Vai ampliar os efeitos da norma constitucional? Vai. Se vai, é porque a norma constitucional sozinha produzia efeitos parciais, efeitos limitados. Veja, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. E se não tiver essa lei, a defesa do consumidor fica melhor ou fica pior? Fica pior, então, é porque o dispositivo do inciso 32, lá do artigo 5º da Constituição, precisa da lei para gerar a totalidade dos seus efeitos, para gerar a plenitude da defesa do consumidor. Olha lá o artigo 7º. Vamos imaginar que não existe a lei que estabelece em que termos haverá proteção no mercado de trabalho da mulher. E aí, a mulher está mais protegida ou menos protegida no mercado de trabalho? Fernando, evidentemente, ela está menos protegida. Então, repara, é porque a lei está ampliando os efeitos do dispositivo 20, do inciso 20 do artigo 7º da Constituição Federal. E veja o exemplo do artigo 88, olha lá, a lei vai dispor sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. E vem cá, e se não tiver essa lei, como é que eu faço? Aí eu não sei como é que eu crio ministério e órgão da administração pública, tá vendo aí? A lei, ela serve para complementar os efeitos da norma constitucional. A norma constitucional sozinha só possui, portanto, efeitos limitados. Mas olha para cá, olha para cá, o artigo 5º e o artigo 7º estabelecem um programa. Programa. Uma diretriz de atuação para o poder público. O Estado promoverá. Isso aqui é um objetivo para o poder público. O Estado vai ter que dar incentivos específicos, o Estado vai ter que proteger o mercado de trabalho da mulher. Então aqui, o artigo 5º e o artigo 7º, nesse inciso 32 e nesse inciso 20, são exemplos de normas constitucionais de eficácia limitada por princípio programático. Por princípio programático. E esse exemplo do artigo 88, Fernando, olha aqui, está falando de criação de ministério, está falando de criação de órgão da administração pública. Então esse artigo 88 está conversando com a gente sobre a estrutura do Estado. Então é uma norma constitucional de eficácia limitada por princípio institutivo. Está valendo então? Você tem vários exemplos na Constituição. Como dever de casa, está lá, pega a tua Constituição, vai folheando para ver se você consegue identificar esses dispositivos. Você começa assim, o dispositivo falou da lei, tem lei aí no meio dessa história? Nos termos da lei, na forma da lei, lei de esporar, existem expressões como essa? Tem. Então vamos ver se a norma de eficácia é limitada, vamos ver se essa lei, ela amplia os efeitos da Constituição, está certo? Porque se ampliar, você está diante de uma norma constitucional cuja eficácia era só parcial. Depende dessa lei para produzir a plenitude dos seus efeitos jurídicos. Fechado então? Próximo vídeo, a gente continua fazendo esse resumão, dando exemplos para você de normas de eficácia plena, contida, exaurida, para a gente fechar aqui o nosso tema sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, está certo? Até o nosso próximo vídeo.